Ó pessoal, mostrando pra vocês como é que tá, né, ainda, tá bem cruzão, os meninos tirou o banco, né, aqui ó, tirou o banco pra poder fazer a capa, né, vai ser a capa dos dois bancos, os dois bancos retirados, a gente vai mexer na porta também, vocês tão vendo que lá tá sem o forro da porta, né, vamos mexer nesse **** aqui também, ó, tá vendo? Que é os pegador, então, aqui, né, vou tirar esse aqui depois, ó, que tem uma dupla face aqui, mas ela nem cola mais nada, ó, o painel, a capa tava em cima só de enfeite mesmo, já vou tirar porque esse aqui não tá colando mais ninguém, né, e eu só não vou mexer aqui no chão, esse aqui eu não vou mexer não, ela vai colocar um tapetinho aqui, mas é nada demais. sabe? É, rosa só pra ficar bonito, e depois o final eu venho mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá bem cruzão, aqui pra trás também não vou mexer, né, tá minhas bagunças ali, e daqui a pouco a gente volta com tudo arrumadinho, beleza? é índio, ah? é, mas índio branco? falam ótimo, que é nossa reserva de cabaçal, índio velho ó como é que tá ficando as costas do meu banco já, já, ela vai mostrar qualificado aí não vou virar pra trás dele, por detalhe é? é? tem aqui a desculpa beleza olha aqui eles, vocês não vão conseguir ver, ó mas aqui, ó eu peguei o caminhão, tava quebrado esse aqui né? e aquela tampa ali também tava faltando essa tampa aqui, ó tava faltando aí aqui no Mimí, eles reconstroem tudo de novo tudo de novo, né? e daí nossa parceria aqui rendeu um bigodinho pra gente vamos pintar ele agora vamos ver quanto tempo ele vai aguentar aí o Mimí tá quase pronto já os últimos retoques do do foguete aí colocando a partezinha que perdeu do que perdeu no cantinho ali no zóio dele tem uma partezinha pratinha estão colocando agora né? foi feito para lama ali colocada a tampinha aqui no Mimí fibra e tá pronto então pessoal boa tarde, né? porque já virou pra tarde e eu nem comi ainda tô tô com uma baita fome mas eu vou terminar aqui pra depois eu sair comendo ó, a gente tá colada aqui no traseiro do outro aqui porque os meninos vai vai trabalhar ali agora, né? então hoje tô roca tá? já vou falar pra vocês que eu tô roca porque esse fim de semana meu e da Daiane ali ela foi embora roca e eu também fiquei roca de tanto que a gente conversou tá? e eu vou mostrar um pouquinho agora do que a gente vai fazer aqui aqui no no Felipe já tô com orçamento na mão né? e como vocês viram eu trouxe a geladeira né? que ontem eu e a Daiane marrou a bicha é boa na cinta viu? marrou que veio ó veio certinho de lá pra cá então nós vai colocar a geladeira do outro lado vamos ver se consegue puxar a plataforma aqui pra frente depois da gente fazer tudo isso aqui a gente vai lavar o caminhão já tá certo o gestor já deixou lembra que eu mostrei pra vocês que isso aqui ontem lá em casa tinha perdido aí o Mimi colocou outro aqui pra mim né? e põe uma fita aqui no zóio dele aqui que é pra segurar pra não cair né? ele fez um retoque aqui também no bigodinho né? clareou mais a cor aí pra ficar igual igual a cor original né? aqui ó olha cara que serviço bem feito o serviço dele é é perfeito aquela tampa que tava faltando aqui ó ele colocou pra mim né? aqui também ó vocês lembram aquele buraco que tava aqui ó ele fez isso aqui todo na massa todo na massa me cobrou 100 pila pra fazer isso aqui ó todo na massa barato de graça dado né? na verdade porque esse paralama aqui ó ele é inteiro sabe? ele é inteirão então não compra só essa peça aqui ele é inteiro tá vendo? parece que aqui ó ele abre essa tampa aqui mas é só pra pra você colocar arrumar isso aqui trocar uma lâmpada tal mas essa peça aqui é inteira uma peça dessa aqui inteira ela custa em média seis mil quase sete mil reais uma peça dessa aqui então ele ele fez ela de novo pra mim entendeu? e ficou perfeito mas esse aqui que ele fez né? que ele colocou ali pra mim ficou perfeito agora é só a gente dar um trato lavar dar um trato e colocar as tampinhas de porca aí pra ficar topizeira o foguete aqui tá muito sujo tá bastante sujo mesmo mas vai lavar ele mais tarde pra entrar na base e fazer é é manutenção nele o caminhão não precisa fazer nada é só a carreta mesmo que a carreta judia né? a gente anda muito de chão então judia judia da carreta aí nós vamos colocar a geladeira aqui vamos colocar aqui e vamos fazer a instalação também de luz aqui na caixa porque eu não tenho luz ali né? e do mais tá tudo certo eu dei um caminhão lá uma vazada aqui tá tudo certo aí é só serviço de 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 manutenção mesmo né? de desgaste ali do dia a dia como mexer na lona né? trocar as borrachinhas vou mexer na tira fina que tem um lado aqui que tá caindo né? como a olha aqui como a borrachinha isso aqui ó fica aqui ó tá comendo ó tá arroendo tudo ali a tira fina parei ó entendeu? então a gente vai ter que mexer no sistema ó comendo a borrachinha ela vai roçando vai estourando tudo as borrachinhas o vento também né? faz com que isso aí ó faz com que as borrachinhas estragam aí a gente vai arrumar isso aqui eu tô com um balão ali do suspensor da da primeira carreta do dóli aqui também que ele tá furado lembra aquele dia do vídeo que nós achou que tava que era mangueira que era flexível não era é o suspensor então tem umas coisinhas pra fazer é a orelhinha aqui que caiu tem um lado esse aqui ainda tem ó borrachinha tá toda arrebentando ó mas ali já não tem mais lá na frente lá a lona tá remontada como aqui ó por exemplo vou mostrar pra vocês aqui ó tá vendo? remonte aqui ó porque a lona não tá esquadrejada então quando ela não tá esquadrejada a lona vai comendo ela rasgou ali ó tem que descer a salona esquadrejá-la todinho trocar borrachinha né pra não estragar mais então né tem bastante coisinha pra fazer o para-brisa que agora que os bota andou me parando pediu pra me trocar que se eu passar lá agora eles vai fazer notificação tem umas coisinhas pra fazer que agora tá na hora mesmo que agora quebrou bastante já vale a pena trocar mesmo né e dá um banho no foguete aí né agora eu vou mostrar por dentro pra vocês só não olham a bagunça porque tá bagunçado de verdade tô cheio de coisa passei em casa não deu tempo só de lavar roupa pessoal ó tem uma garrafa vazia aqui né eu coloquei o símbolo da Scania aqui do lado né ficou muito bonito eu gostei porém eu fiz ele no bege com o amarelo por quê? porque o caminhão não é meu né então se eu colocasse rosa aqui futuramente né posso avir trocar de caminhão né ou ou também entrar alguém né eu sair e entrar alguém e ficar com isso aqui rosa né então não era viável como eu fiz como eu fiz e não é meu eu pensei em fazer assim porque do corujão lembra? ficou tudo rosa dentro do corujão então ficou meio estranho né tem homem que não se importa né mas tem outros que não gostam e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.